Oi gente, bom dia! E o assunto de hoje é o que eu venho escutando nesses últimos dias aqui, muitas perguntas que estão me fazendo de mulheres no pós-parto. Tem muitas que relatam dor ao ir ao banheiro, dor na relação, escape de xixi, tá com incontinência urinária, ou tá com constipação, não consegue ir no banheiro todos os dias, o intestino não funciona da maneira correta, como era antes, e também hemorróidas, vários outros problemas, além da flacidez, que muitas reclamam. E aí gera o que? Dor na coluna, incômodos no quadril. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui? Que a transformação no corpo da mulher na gravidez, há muita transformação, principalmente hormonal. E um dos hormônios que ainda está sendo estudado, mas que por enquanto é ele que provoca essa situação no corpo da mulher, é o hormônio da relaxina. O que acontece? Esse hormônio, ele é liberado pra afrouxar todos os ligamentos da região, do períneo, da bacia, do quadril, né? Não se fala bacia mais, mas tem muitas que entendem dessa forma. do quadril, períneo, assoalho pélvico, coxa. Então, o que acontece? Há uma flacidez toda nessa região, pra ficar mais mole essa região, pra mulher poder ter o parto normal, que é o parto natural, que seria o ideal, que foi assim que Deus nos criou, né? Independente se você vai fazer cesárea ou parto normal, essa frustidão vai acontecer, é a preparação, juntamente com o crescimento do seu bebê, para o parto dessa criança. Tá? Então, se você não cuida da maneira correta, não são todos os exercícios, tem muita gente que corre pra academia, muitas mulheres ficam com... A maioria, gente, tem a diástase, tá? Que é o rompimento ali da linha alba no meio do abdômen. Então, há o afastamento do reto abdominal pro crescimento do bebê. E aí, o que acontece? Se há um rompimento dessa linha alba, ele não fecha, o abdômen não fecha novamente, então fica aquela abertura na barriga. Então, tem muito, eu tô escutando muito isso, eu vou, vou, vou pra academia e minha barriga não some. Era o que acontecia com a minha, na época que eu não sabia que eu tinha diás. Ia pra academia, fazer abdominal tradicional, fazer agachamento, fazer um monte de exercícios, em vez de melhorar, ela, na verdade, aumentava a pressão interna e aumentava essa diástase. Eu ficava com aquela barrigona protusa pra frente, que muitas pessoas me perguntavam se eu tava grávida, né? Então, tem muitas mulheres que vão pra academia pra solucionar esse problema, na verdade, eles agravam esse problema. Eu escutei essa semana uma falando que ela faz crossfit, ela tem diástase. Não vai fechar a diástase dela, simplesmente vai aumentar o volume da barriga dela. Então, o que estão fazendo tudo errado? Elas ficam perdidas, não sabem o que fazer. Tem os exercícios corretos. O que é correto fazer? Parar nesse momento do pós-parto. Seu corpo está precisando de outros estímulos. Não abdominal tradicional, prancha, agachamento, fazer exercícios com força. O corpo da mulher está precisando dos estímulos corretos pra fechar essa diástase, pra voltar a melhorar o tônus muscular interno, né? Os abdômen mais profundos, a sua alipélfica, o períneo. Precisa tonificar toda essa região pra eliminar todos esses problemas de incontinência, de ir ao banheiro, de dores na hora de ir ao banheiro ou na hora da relação, né? Fora que isso causa, em muitas mulheres, autoestima baixa e, em muitas, depressão no pós-parto. A depressão no pós-parto também está relacionada com o hormônio que é liberado na gravidez. E a queda desse hormônio na hora do parto, ele cai tão rápido que muitas mulheres ficam com depressão. E não sabe por quê, por conta da causa e muitas não sabem quem está com depressão. Então, o pós-parto é um momento muito delicado da mulher, né? Porque ela está frágil, ela virou mãe, ela tem que aprender a lidar, principalmente as de primeira viagem, lidar com aquela criança, né? Com o seu bebê. Ela não sabe, né? Ela vai aprendendo no dia a dia ali a ser mãe, a cuidar daquela pessoinha. E ela acaba se largando. Muitas, a gente passa, às vezes, muitos dias, a gente passa o dia todo de pijama, do jeito que a gente acordou, sem escovar o dente, só cuidando ali do, pelo menos eu, no meu primeiro filho. Eu ficava dessa forma. Muitos dias eu ficava do pijama que eu estava de manhã. E na correria, a gente fica ali, vendo se está dormindo, a gente vê se está respirando ou não. Então, a gente acaba esquecendo da gente, mas é um momento delicado para o nosso corpo, a parte interna, os órgãos estão fora do lugar, reposicionar esses órgãos para o lugar, para a gente poder cuidar melhor desse bebê. Porque a diástase abdominal, além de causar incômodo na região do quadril, dores, né? Ela acaba com dores nas costas também, né? Porque a musculatura está aberta, essa mulher não consegue contrair o abdômen. E na hora de cuidar do bebê, pegar, né? Porque ele vai ficando pesadinho, o braço, tudo, a gente tem que trabalhar tudo, porque é uma frouxidão geral no corpo. Então, não fiquem preocupadas e perdidas, tá? Porque tem solução. A solução não é você correr para a academia, pegar esses pesados, fazer agachamento, pegar peso, fazer um monte de abdômen, não é essa a solução para a volta do seu corpo. Tem que voltar o corpo da maneira correta. Depois que voltar, se você fizer tudo certinho, ele volta mais rápido, e aí você pode recomeçar uma academia, pode recomeçar uma corrida para quem corre, né? Mas é um momento muito delicado. O que acontece mesmo é essa flacidez toda interna, por isso que ocasiona todos esses problemas, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui no IGTV. Eu vou colocar esse vídeo no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, onde tem vários exercícios para ajudar nessa volta. de assoalho pélvico, hipopressivo, tem lá no meu canal no YouTube, eu vou explicando direitinho para vocês. Quem quiser pode mandar um direct, tá? De uma pergunta, alguma coisa relacionada. E a gente vai se falando, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham um bom dia, espero que vocês tenham entendido a minha explicação, as mamães aí no pós-parto, ou até mesmo aquelas que já tiveram parto há muitos anos, como foi o meu caso, né? Que meu primeiro filho tem 12 anos. E eu consegui voltar meu corpo, graças a Deus. Eu estou com a minha barriguinha reta, porém tem um dedinho de diástase ali, ainda para fechar. Mas eu não preciso mais fazer cirurgia, né? Porque tem muitas que têm medo de fazer a cirurgia, a abdominoplastia. Gente, não precisa, é só cuidar da maneira correta que vocês conseguem ter um corpo interno, saudável, tonificado e para correr o dia a dia aí com seus filhos. Bom dia!